O que é o outorga do direito de uso de recursos hídricos? Um agricultor, um industrial e a Ritinha. Estes três personagens têm pelo menos uma coisa em comum. De diferentes maneiras, a água é essencial para a atividade e a vida de cada um. O agricultor necessita da água em grande quantidade para a lavoura e o rebanho. O industrial quer ter segurança para dispor da água com facilidade, para a sua empresa funcionar a toda e ter uma boa produção. E assim como a Ritinha, todo mundo precisa da água para o seu dia a dia. Todos têm direito ao acesso e se beneficiam muito com esse valioso recurso que é a água. Mas um detalhe muito importante deve ser lembrado. Eles não estão isolados. Eles se encontram em diferentes pontos de um contexto maior, que é a bacia hidrográfica. E as ações de cada um afetam as condições da água para os demais, por mais que pareçam distantes, podendo causar grandes conflitos. Se o agricultor, por exemplo, retirar uma grande quantidade de água de um rio, pode afetar a disponibilidade da água para a indústria. Se o industrial, por outro lado, despejar descontroladamente resíduos num rio, pode alterar as características da água, afetando a disponibilidade para o abastecimento público. E essa problemática se estende a muitos outros usos que podem ser feitos da água e que também se encontram ao longo da bacia hidrográfica. A água que serve a um, serve também aos outros. Então, para tudo, é preciso organizar e regulamentar o uso da água, senão muita gente pode acabar prejudicada. A Lei das Águas do Brasil determina os órgãos responsáveis e os instrumentos legais para a gestão de nossos recursos hídricos. E entre esses instrumentos está a exigência de outorga para o uso de recursos hídricos. A outorga é uma autorização necessária para quem quiser utilizar a água diretamente dos corpos d'água. Para consegui-la, é preciso cumprir várias exigências e condições que buscam garantir a qualidade e o controle na utilização das águas. Essas exigências são definidas a partir de uma avaliação de cada bacia hidrográfica. Levam em conta a disponibilidade hídrica e as demandas por água. Disponibilidade hídrica é o levantamento do volume de água disponível e como ele está distribuído. Demandas por água são as necessidades de utilização. Por exemplo, o número de usuários de água que existem, para que a usam e onde estão localizados. Mas quem deve solicitar a outorga? Pessoas ou empresas que façam uso da água dos rios ou reservatórios Ou que lancem resíduos, inclusive as empresas de abastecimento e saneamento Que perfurem poços para extração de água Que realizem obras que alterem a quantidade ou a qualidade do corpo hídrico Como barragens, reservatórios ou desvios de rios Ou que realizem atividades como piscicultura em tanques redes E quem concede a outorga? Isso depende da localização e da natureza de cada bacia ou corpo d'água A outorga é emitida pelos estados, nos casos de águas subterrâneas, rios, lagos, reservatórios e açudes Que tenham sua nascente e sua foz dentro do território de cada estado Por outro lado, são de domínio da União, rios e lagos que fazem divisa entre estados e outros países E as águas armazenadas em reservatórios ou açudes Construídos ou administrados pelo Poder Federal Nesses casos, a outorga é emitida pela Agência Nacional de Águas, ANA Representantes da região por onde passa o rio Reunidos no Comitê de Bacia Hidrográfica Estabelecem as prioridades de outorga Seguindo um plano de recursos hídricos para a região Assim, é possível ter um controle muito maior sobre a destinação e os diferentes usos das nossas águas Atendendo a todos da melhor forma possível Acesse www.ana.gov.br Para saber mais sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos E conheça a agência que cuida das águas do Brasil Acesse www.ana.gov.br Acesse www.ana.gov.br Acesse www.ana.gov.br Acesse www.ana.gov.br Acesse www.ana.gov.br Obrigado.